Oi gente, começa agora mais um Universidade Aberta. É isso mesmo, gente, tá muito bom. Olha, tem matéria no Museu do Futebol sobre o Escola Sem Partido e muito mais. Desde os primeiros projetos de lei da Escola Sem Partido, o tema tem gerado polêmicas e debates intensos. A gente fez um especial muito legal sobre o assunto. Vamos ver? O Movimento Escola Sem Partido é uma iniciativa de pais e estudantes que se dizem preocupados com a doutrinação político-ideológica nas escolas brasileiras. Ele foi criado em 2004 pelo advogado Miguel Nagib, mas ganhou força em 2014. Com a discussão sobre a inclusão dos temas de gênero e sexualidade nos planos de educação e com a intensificação dos embates políticos no país. O primeiro projeto de lei baseado no Escola Sem Partido foi apresentado em 2014 pelo deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. E foi com um pedido desse deputado que Nagib escreveu um anteprojeto de lei disponibilizado no site que serviu de modelo para projetos por todo o país. Desde então, vários projetos de lei tramitam no país na esfera municipal, estadual e federal. No âmbito federal, nós temos dois projetos diferentes. Um na Câmara dos Deputados e outro no Senado. O do Senado ainda inclui a proibição da discussão de gênero nas escolas. A Escola Sem Partido é um falso problema para vender falsas soluções. O problema que é apontado para justificar a Escola Sem Partido não existe. É uma pressuposição. Afirma-se que as escolas do Brasil, os professores do Brasil, estão doutrinando os alunos. E já que eles estão doutrinando os alunos, é preciso salvar e preservar a liberdade dos alunos. A proposta consiste, basicamente, em fixar nas salas de aula do país um cartaz com os deveres do professor. Deveres como não utilizar da audiência cativa dos alunos para promover opiniões, não fazer propaganda político-partidária dentro de sala de aula, nem como convidar alunos para manifestações, por exemplo, apresentar de forma justa as principais opiniões sobre questões políticas, socioculturais e econômicas, e respeitar o direito dos pais de que seus filhos recebam a educação moral de acordo com suas próprias convicções. Nós, professores, educadores e educadoras, somos totalmente contra a doutrinação partidária, o proselitismo partidário religioso dentro das escolas. O professor não pode fazer doutrinação. Ele sabe disso. Já há todo um aparato, inclusive, legislativo punindo o professor que faça isso. Ninguém aprende de forma passiva. Ninguém aprende porque o outro fala. Cada um processa de um jeito, de acordo com a sua trajetória de vida, com as motivações que tem, com os conhecimentos que tem, com os valores que tem. Nós agimos enquanto a gente ouve. Eles temem o debate sobre identidade de gênero, diversidade sexual. Eles temem que os alunos sejam esclarecidos do ponto de vista político, não partidário. Eles temem que os alunos participem de ocupações da vida política do país. E aqui em São Paulo isso foi muito forte, principalmente no ano passado, com as ocupações das escolas estaduais contra o projeto de reorganização do governo Alckmin, que na prática era o fechamento de escolas. Esse ano nós tivemos o fechamento das ocupações das ETECs e da Assembleia Legislativa também. Então eles temem isso, que o aluno seja protagonista, que o aluno seja agente da transformação social. Enquanto os estudantes ocupam suas escolas porque ela vai fechar, porque ela não tem merenda, porque o professor não recebe, eles ficam tentando disputar a narrativa, dizendo que tem uma ideologia de esquerda dentro das escolas que está fazendo o seu filho ir para a rua, e não o fato de estar cheio de problema. Quanto mais você vai ceifando, quanto mais você vai cortando essas possibilidades, você diminui também o horizonte utópico, que é próprio do jovem, de sonhar com um mundo diferente. Então você vai restringindo o universo a poucas possibilidades. Há lugares, que triste que eu vou colocar, que sequer o professor tem chance de conversar. Ele não está conseguindo sequer que o aluno ouça tal indisciplina, violência ainda. O professor não tem, vamos dizer, uma boa sala de aula para que as pessoas possam se ouvir. Imagina doutrinar. Quem conhece a escola pública hoje sabe o caos que muitos estados passam. Tem que reconhecer que a superlotação de sala de aula mal permite o professor conseguir terminar a sua chamada e ter um tempo hábil para conseguir corrigir a matéria que ele passou na última aula e lançar uma nova matéria. Tem um elemento do projeto que chama a atenção, que é a separação entre educação e instrução. Ora, essa ideia de 1792, esse projeto está andando para trás. Separar a educação e a instrução foi o que foi feito lá atrás, o chamado relatório Condorcet, logo depois da Revolução Francesa. Estabeleceu essa distinção, mas naquela época essa distinção era revolucionária com relação à tradição do domínio da igreja, do domínio da nobreza, etc. Qual o conceito que se tem de cidadania? A partir daí você faz as escolhas curriculares. Houve época que cidadão era aquele que era ilustre, que sabia, que era esclarecido, na época do iluminismo, Revolução Francesa. Então, a escola se propunha a transmitir conhecimentos, esse era o grande papel da escola. Na época do tecnicismo, década de 70, 80, cidadão era o produtivo, o competente, o racional, o eficaz, o efetivo, era isto. Então, a escola trabalhava dentro disto. Com os avanços das discussões, inclusive a nossa atual lei de decisivagem, já houve muito avanço. Cidadão, para nós, é aquele que tem conhecimentos sólidos, mas alguém que consegue se posicionar, consegue entender que as desigualdades não são naturais, são sociais. Aquele que é solidário. Isso parece palavras clichês, mas não são. Tem que ter uma prática muito coerente com isso. Quando os alunos entram em uma sala de aula e sentam enfileirados atrás de uma carteirinha, ali é uma escolha de mundo. Ali, aquele modelo no qual um aluno é submetido por 10, 12, 13 anos de vida, aquilo lá vai entrar na constituição da sua subjetividade. Isso é uma escola política. O que eles estão querendo barrar, junto com esse projeto, não só a democracia dentro da escola, mas até mesmo de conseguir a conscientização, sabe? Fazer com que o jovem queira participar do processo de formação de uma sociedade comum e igualitária. E isso, esse projeto, é a maior demonstração do que um pensamento conservador quer para a escola pública e para a juventude e para essa geração. Não pense e trabalhe. O Ministério Público Federal enviou uma nota técnica ao Congresso em julho deste ano, dizendo que o projeto é inconstitucional por confundir o espaço público com o privado e a educação escolar com a fornecida pelos pais, além de impedir o pluralismo de ideias, negar a possibilidade ampla de aprendizagem e agir contra a laicidade do Estado. O Escola Sem Partido entrou com uma representação contra a subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, autora da nota, afirmando que a procuradora se aproveitou da autoridade e da visibilidade de seu cargo para tentar criminalizar o movimento. Quando a gente olha o projeto, literalmente, ele respeita os termos constitucionais, mas a gente sabe muito bem que os efeitos que ele visa são efeitos inconstitucionais. Nada é neutro, não existe isso. É impossível educar a não ser com valores. Eu posso querer educar um individualista, um competitivo, mas eu quero educar um solidário. Aí nossas práticas vão ser diferentes. Sabe, claro, os conhecimentos podem até ser os mesmos, mas a forma de você trabalhar é distinta. A escola cumpre exatamente uma função de passagem da criança do âmbito familiar para o âmbito público. Essa função não pode deixar de ser feita. Aqui no Estado de São Paulo, nós temos dois projetos em tramitação, de origens diferentes, mas com textos iguais. Apresentados pelos deputados Luiz Fernando Machado, do PSDB, e José Bittencourt, do PSD, os dois foram rejeitados pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado no último dia 16. O deputado estadual Carlos Gianazzi afirma que dificilmente o projeto passará aqui no Estado. Após a aprovação do meu parecer contrário na Comissão de Educação, que é a principal comissão desse projeto, que é a Comissão de Mérito, ele perdeu, eu diria que ele está manco esse projeto aqui na Lesbe, porque ele perdeu uma perna. Então ele que caminha ainda com muita dificuldade, vai para a última comissão, que é a Comissão de Finanças. Mesmo que seja aprovado na Comissão de Finanças, será uma aprovação enfraquecida e ele vai para o plenário com pouca força. A intensificação da disputa, ela gera, no limite, irracionalidades. Irracionalidades políticas, irracionalidades históricas. Querer voltar a história para trás. A TV PUC entrou em contato com a Associação Escola Sem Partido para tentar uma entrevista, mas não obteve resposta. O edifício da PUC, na década de 20, era um convento de freiras carmelitas. A universidade que nós todos conhecemos só foi criada em 1946. Desde então, muitas mudanças aconteceram aqui no bairro de Perdizes, mas alguns edifícios antigos permaneceram. Confira! A PUC está localizada em um bairro cheio de móveis tombados. A propósito, esse, o edifício Cardeal Mota, é um deles. Vamos conhecer um pouco mais dessa história que faz parte da nossa universidade? A história aqui do bairro de Perdizes, a gente conseguiu fazer um levantamento e um reconhecimento de informações desde 1500. Você sabe que em 1561 era uma fazenda jesuítica. Aí essa fazenda, em 1700 e pouco, assim, início dos anos seguintes, ela foi dividida em sítios. Então é uma região que originalmente era de chácaras e sítios. Aí, mais ou menos em 1920, você já tem a instalação dessa construção, que originalmente era um convento de freiras carmelitas. A universidade começou, a PUC foi fundada em 1946, mas não funcionou nesse prédio imediatamente. Funcionou próxima à Igreja de São Bento, no centro de São Paulo. Aí, em 1950, ela se muda definitivamente para esse prédio aqui. E aí acompanhou toda a história do bairro, que daí o bairro foi deixando de ser chacra, começando a aparecer os loteamentos e depois o bairro foi crescendo. Foi mais ou menos nessa época que o convento se instalou, que a gente tem a construção do Batista, que também é 23, tem a do Santa Marcelina, que deu início às obras. Aqui, no caso, foi um tombamento inicialmente estadual. A gente teve conhecimento e usou esse mesmo trabalho para fazer o tombamento municipal. Até onde nós sabemos, pouca coisa foi alterada. Então, a parte antiga, que vocês chamam de PUC antiga, ela é íntegra, certo? Ela foi pouquíssimo adaptada às novas funções. Ela utilizou o próprio espaço, o pátio da cruz que vocês comentam, ele é original e tem a azulejaria da igreja. Então, são elementos originais de valor inestimável. A estrutura original, que são os pedidos tombados, porque lá não é tombado, que é o prédio velho e a igreja, e depois o tuca, que foi tombado também, eles se mantiveram. Aqui, no nosso bairro, nós temos 49, mais ou menos, da igreja de São Geraldo até mais ou menos umas duas quadras para lá da PUC. A preservação do patrimônio, ela está diretamente ligada à questão da preservação da memória. De alguma maneira, tanto as instituições quanto o Estado têm que criar mecanismos que favoreçam esse tipo de envolvimento, de responsabilização da população. Na hora que você facilita o entendimento, a pessoa passa a cuidar. A pessoa começa a ver que o seu valor artístico, o seu valor histórico, ele pode estar melhor qualificado. Quando você está disposto à olhada, você se encanta, você vê os detalhes, você vê a questão arquitetônica, e aí, isso acho que é o primeiro passo. Acho que a gente tem que usar o bem que é protegido, ele é de todos nós, a gente, quanto a administração pública, protege com um valor de referência arquitetônica, histórica, porque, na verdade, é um bem cultural, é aquele que você se identifica. O tombamento faz parte da vida da gente, é para que a gente conte a história que a gente vive para o futuro, uma história que a gente recebe e transmite. Música Repleto de atividades dos mais variados tipos, o projeto Ação Evolução ocorre todos os anos em diferentes comunidades de São Paulo. Confira a matéria. Você conhece o projeto Ação Evolução promovido pela PUC Junior Consultoria? Esse ano está acontecendo a Kinetec de Esportes no Parque Novo Mundo. Vamos conferir. Música O projeto é feito pela área de responsabilidade social da PUC Junior, e a gente trabalhou seis meses organizando esse projeto, que, na verdade, é um evento que junta atividades lúdicas, recreativas e assistencialistas. Então, a gente tem a parte das brincadeiras com as crianças, que são os jogos, os esportes, e também a gente trouxe os profissionais, que são os advogados, os enfermeiros e os médicos para trazer esse suporte também para a comunidade. O Ação Evolução é um evento que vem ganhando muita visibilidade desde quando ele se iniciou. E para você fazer um evento social de esporte, conta diversas etapas. Desde você começar por um projeto escrito, que é quando você vai estruturar tudo, vocês vão ver onde vai ser, como que vai funcionar. Aí você parte para captar um local, por exemplo, esse ano que foi aqui nessa ETEC, conseguir, através de reuniões, você tem que fazer ofícios para conseguir reservar o lugar, e até você conseguir apoiadores e patrocinadores para fazer o evento realizar, para conseguir comida, para você conseguir um dinheiro para cobrir os custos. A PUC Junior, a ETEC de esportes, realiza um trabalho minucioso, com meses de antecedência do evento, para garantir que a comunidade receba os serviços assistenciais e recreativos planejados. A gente procura vir um pouco antes para a comunidade, conhecer as pessoas daqui próximo, da ETEC também, e a gente faz o material gráfico e divulga aqui na comunidade mesmo. Então a gente tem a ajuda da ETEC, tem a ajuda do pessoal da nossa empresa e o pessoal responsável pelo projeto que faz a divulgação por aqui também. Na ETEC nós estamos aqui desde 2013, projetos, eles acontecem com frequência aqui, e que nós sempre pensamos para que outras entidades também venham aqui solicitar o uso do espaço público, para que a gente possa atender essa comunidade que tem 6 mil pessoas. É muito gratificante, acho que para todo mundo da empresa, porque a gente não tem muito contato com esses programas assistencialistas, ou então ajudar pessoas mais carentes, então sempre que a gente faz um evento assim e eu participo, eu sempre saio totalmente diferente. Eu acho que esse é o grande diferencial para as pessoas que vêm participar. Poder ajudar quem a gente não tem muito contato e quem precisa, isso aí é totalmente diferente e com o sentimento de que foi realizado e da melhor maneira e ajudou as pessoas. Dando continuidade às comemorações do aniversário da PUC, o cardeal Dom Odilo Scherer celebrou a missa em ação de graças pelos 70 anos da Universidade. Para comemorar o aniversário da PUC, o grande chanceler cardeal Dom Odilo Scherer celebra a missa de 70 anos da Universidade aqui na Catedral da Sé. A PUC é um presente da igreja para a sociedade, para a cidade de São Paulo. A missa mostra isso. É um momento de alegria para a Universidade, um momento em que a Universidade presta contas da sua função. Foi um momento importante celebrar a ação de graças pela vida da PUC. São já 70 anos, é uma história com tantas coisas e tanta contribuição já para a vida da sociedade, para a vida de São Paulo. E nesta missa nós também pedimos que Deus continue a iluminar e fortalecer o caminho da PUC hoje e no futuro para que ela continue a produzir bons frutos. Hoje é o dia da celebração desse momento inusitado, inovador e protagônico que a Universidade Católica tem feito na cidade de São Paulo. Para nós é uma alegria muito grande, para mim especialmente, que sou católica. É uma alegria muito grande, sempre que vem a Catedral é um momento especial. Comecei na PUC em 66 como professora e em 62 como aluna. Então é uma vida dedicada à PUC. O que eu tenho de melhor intelectualmente eu devo à PUC. O meu trabalho na PUC e aquilo que a Universidade me permitiu fazer e aquilo que a Universidade reconheceu como possibilidade minha. Esse é o legado que a PUC nos faz. Verdadeiros agentes da mudança e da transformação pessoal e da mudança e da transformação social. Eu desejo que a PUC faça muitos 70 anos, cada vez crescendo mais em qualidade, em fraternidade e, enfim, cumprindo mesmo a missão que ela tem estatutariamente. Que ela continue a sua missão na questão de acolher e conseguir focalizar realmente o sentido de ser uma universidade católica que faz a diferença, que é protagônica e que traz a inovação do conhecimento nacional, do conhecimento internacional para dentro da PUC e, vamos dizer, expõe para o mundo inteiro. E a mensagem para a PUC é vamos continuar sendo o que nós somos, a PUC de São Paulo. Hoje tenho a graça de estar celebrando o momento dessa história, mas eu sei que, antes de mim, muitos outros trabalharam. Hoje tentamos dar a nossa contribuição, esperando que no futuro outros darão a sua contribuição também. Eu estou muito feliz de estar vivendo este momento da história da PUC. A PUC São Paulo lançou no final de agosto um novo projeto de ensino de idiomas, a Escola de Línguas, que oferece cursos para alunos e público em geral. Confira mais na matéria. A Escola de Línguas, o mais novo projeto da PUC, atua como um segmento da educação continuada, reunindo os cursos de idiomas da universidade de forma aberta ao público, não só para alunos. Por enquanto, a Escola de Línguas está dividida nesses três núcleos. Nos núcleos de ensino e aprendizagem de línguas, tanto para propósitos gerais quanto para propósitos específicos. O núcleo de certificação, que vai, então, instrumentalizar pessoas para prestar esses exames de certificação. E o núcleo in-company. Então, quando a gente recebe, por exemplo, algum pedido para aulas de inglês ou de qualquer outra língua em empresas. A escola oferece cursos gerais, instrumentais e de formação de professores. Com grande variedade na duração e nas temáticas, os cursos também contarão com professores de fora da universidade. O que a gente vê em escolas de idiomas de uma forma geral é que a escola possui um método, ela tem um livro, o aluno se matricula e ele é encaixado naquele livro e ele segue os estágios de acordo com o livro. O que nós fazemos é diferente. Nós formamos a turma e nós vamos identificar as necessidades daquela turma e nós vamos elaborar o curso a partir das necessidades, das expectativas daquele grupo. No início, a gente sondou um pouco qual era a expectativa. a gente está procurando oferecer o que o público espera. Uma das expectativas que a gente está identificando são os cursos de alemão para filosofia, curso de alemão na área do direito. Então, esses são cursos que a gente está tentando viabilizar. E outros cursos que a gente for identificando como uma necessidade, a gente vai procurar oferecer. O Museu do Futebol, em parceria com o portal Ludopédio, promoveu o simpósio Balanço dos Jogos Olímpicos no Brasil, pesquisas e debates, que discutiu diversas questões que envolveram as Olimpíadas Rio 2016. E aí, pessoal, beleza? Olha, gente, infelizmente as Olimpíadas acabaram, mas o Museu do Futebol, em conjunto com o portal Ludopédio, realizaram o simpósio Balanço dos Jogos Olímpicos no Brasil, pesquisas e debates, que vai reunir jornalistas e pesquisadores para falar sobre o assunto. Vamos lá ver como é que vai ser? Música O evento tem por objetivo fazer um balanço dos Jogos Olímpicos sobre vários aspectos. A discussão passa pelo nacionalismo, passa também pela relação entre esporte e política. Enfim, sob vários ângulos, o simpósio tenta extrair desse evento os significados que ele colocou em circulação. De alguma forma, a gente já começou 2016, trabalhando, trabalhando muito para pensar os Jogos Olímpicos, trabalhando muitos anos de pesquisa. E a gente queria, então, fechar essas Olimpíadas com outros parceiros que também pesquisam. Juntar toda essa turma e trocar, debater, pensar e, de fato, tirar um legado a partir desses conteúdos. Qual é o legado olímpico? Uma série de movimentos de caráter revolucionário propõe ao contrário o entrelaçamento do esporte com a política, acreditando que o esporte não pode se constituir em uma redoma isolada do mundo acima dos conflitos sociais. Essa é uma mesa que vai colocar no centro do debate uma questão recorrente ao longo da história dos Jogos Olímpicos. Historicamente, sempre foi um palco privilegiado para a manifestação do nacionalismo. e sempre também a relação entre política e esporte. Então, o COI sempre se posicionou pela disjunção desses dois termos ao passo que existem movimentos que, ao contrário, reivindicam a ideia segundo a qual o esporte é político, ele não pode se constituir em uma redoma isolado do mundo. Foram 16 dias, 15, 16 dias que o país não chegou a parar, mas o país ficou todo mobilizado quanto a isso e muita coisa importante foi discutida, foi falada, eventos marcantes que estão intimamente ligados com a realidade brasileira. Então, é preciso pensar gastamos quase 40 bilhões de reais no evento e aí, valeu a pena? Eu acho que, de uma maneira que também leva em consideração fatores extrínsecos aos jogos, não é? mas eles acham que colocaram a ideia de que não é necessário gastar tanto dinheiro assim para a organização dos Jogos Olímpicos, que é perfeitamente possível realizá-los dentro de um patamar de gastos que seja mais razoável. Eu acho que as Olimpíadas foram um marco importante para o país, foi a primeira vez que a gente conseguiu sediar e teve várias repercussões que essa chance do museu acaba fazendo com que a gente consiga discutir mais profundamente e debater essas questões. É isso, gente, Universidade Aberta fica por aqui. Ah, que pena. Que pena, não é mesmo? Infelizmente, acabou, mas daqui a 15 dias tem mais, não é mesmo? E se você quiser rever mais alguma matéria, entra no nosso site www.tvpuc.com.br ou no nosso Facebook, facebook.tvpuc. Até lá. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri